Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. No fim do dia, ao final da tarde, no crepúsculo, Deus vinha falar com o homem. E eu creio que Deus quer falar contigo hoje, nessa viração do dia. Tudo se faz perfeito, formoso, no tempo de Deus. Deus é Senhor do tempo, o futuro pertence a Deus. E Deus é maravilhoso e esse é o tempo da tua vitória. O Senhor te chamou para ser mais que o vencedor. O Senhor te chamou para coisas novas. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu tenho algo para falar da parte de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e tem um propósito firme com Deus. Tudo vai cooperar para o teu bem. Não te preocupes. Não coloque a tua cabeça no futuro. Viva o presente intensamente. Vive o seu agora. Não deixe o futuro roubar o seu presente. Não deixe nada roubar os bons momentos que se chamam agora. Deus te abençoa agora. Deus quer te dar a vitória agora. Deus quer mudar tudo isso agora. Faz a sua parte agora. Determina o futuro. Se você não tem o que fazer, peça para Deus fazer. Acredite que Deus pode mais. Ei, Deus não te pôs limite. Você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Não, não, não. Não é muito para você. Deus quer fazer mais. Por favor, comece a ter fé. Comece a crer que Deus é maior. E se Deus é grande, sonhe grande. Ei, Deus quer realizar os seus sonhos. Ei, o que você está imaginando aí é para você. Deus disse que é para você. Ele vai preparar casa. Ele vai preparar lugar. Ele vai preparar família. Ele vai preparar uma obra nova. Ele vai preparar todas as coisas. Ei. Deus quer te ver bem e sorrindo. Ele está aí. No negócio, nos seus planos e nos teus sonhos. Determina. Creia. Olha o que Deus fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 57. Eu quero ler esse versículo para você. E em seguida eu vou orar. Para que você continue com a sua fé em alta. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está determinado. Vamos lá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está selado. A vitória é sua. Promessa de Deus. E se é promessa de Deus, deixe aqui nos comentários. O seu nome e a cidade que você mora. Porque eu quero ligar com você. Deixe o seu nome e a cidade que você mora. E eu creio que é aí mesmo que Deus vai te prosperar. É aí mesmo que Deus vai fazer todas as coisas. Ei, presta atenção. Nesse mesmo lugar. Nessa mesma cidade. O Senhor vai alargar as suas fronteiras. O Senhor vai te dar visão. O Senhor vai abençoar onde você colocar a mão. Ei, eu disse que é Deus. Não é você. Então vai e deixa que Deus faça. Você faz o que você pode. O milagre é com Deus. Amém? Deus já te deu a vitória. Se você crer, deixa aqui embaixo o seu joinha, o seu gostei. Tem uma mãozinha com o joinha para cima. Clique em cima. É muito importante você deixar o seu gostei. Clicar em cima do joinha. Porque assim você avisa o YouTube que essa oração é importante. E que você gostaria que enviasse para outras pessoas também. Então deixe o seu gostei. É muito importante. E se você não está inscrito no canal. Não recebe essas orações no seu celular. Vamos lá. Todo dia falar com Deus. Mais que isso. Ouvir a Deus. Ser guiado por Deus. E receber uma oração. Olha que coisa gloriosa. Ser cuidado por Deus na viração do dia. Então inscreva-se agora no canal. Aqui embaixo tem um botão preto. Clique em cima com a palavra inscrever-se. Clique em cima. Vai aparecer o símbolo de um sininho com a palavra todas. Clique. Pronto. Você vai receber todos os dias uma mensagem de Deus. A palavra de Deus. E uma oração. Eu quero orar por você. Eu quero interceder. Para selar tudo que foi lançado. De palavra e promessa de Deus. Para que se cumpra. Eu quero orar por você agora. Agora recebe essa oração. Em nome de Jesus. Receba a tua fé aí. Fé é dom é presente. Que Deus agora dê esse presente para você. Essa fé te faz ir para frente. Essa fé que vai fazer você arrebentar. Essa fé que vai mudar a sua história. Essa fé que vai abrir a tua visão. Essa fé que vai fazer você crer em Deus. Receba de Deus agora a providência, o caminho, a estratégia, a sabedoria. Seja agora plenamente cheia desse ânimo, dessa fé, dessa convicção. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a tua família. Ei, não tenha medo de nada. Deus é a solução para tudo. Se Deus é Deus grande, imagina para coisa pequena. Deus vai resolver essa coisa pequena também. Não tenha medo de nada. Não temas. Mas Deus é Deus para tudo. Ele é a solução de tudo. Ele está aí na frente resolvendo esse caso familiar. Deus está aí na frente resolvendo esse caso de saúde. Ei, aquieta tua alma. Aquieta teu coração. Aquieta. Deus é o suficiente para todas as coisas. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Só fala assim, amém. Graças a Deus. Agora compartilha essa oração. Clique aqui, setinha compartilhar pelo WhatsApp. Mande para 10 pessoas hoje. Seja ousada. Seja ousado. Mande para 10 pessoas pelo WhatsApp. Agora. E eu tenho convicção que Deus vai olhar para ti com um olhar diferente. Porque você está compartilhando aquilo que é de Deus e que é bom. Então compartilhe agora com 10 pessoas. E eu creio que tudo que você está plantando você vai colher. Que você colhe as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Conte comigo com as minhas orações. Até aqui nos ajudou e nos sustentou, Senhor. Deixa eu dizer algo. E vai continuar sustentando. Amém. Deus abençoe e guarde a sua vida.